Ele é um verdadeiro clássico do armário. E toda mulher precisa ter um pretinho pra chamar de seu. É muito feminina, mas não precisa ser sem graça. Deixa a cintura marcada, escolhe um tecido com mais transparência e mais leve, mas pode dar um peso no acessório, por exemplo, com um cinto de metal. Não precisa ser tudo nessa mesma linha. Fazer um contraste é sempre bom. Curte tudo que é minimalista. Linha mais reta, esse tipo de modelo, igual a alta, sem manga, eu acho que é um básico pra quem gosta desse estilo. E toda vez que você quiser dar uma cara mais urbana pra roupa, coloca um sapato fechado. A ankle boot é perfeita. Que é conforto acima de tudo. E mesmo numa festa, não vai abrir mão dele. Então o vestido, com certeza, vai ser de malha. A bolsa, transpassada, pra ficar com as mãos livres na festa. E o sapato é que vai dar o toque. Salto quadrado, camurça, que é muito molinha, e toda amarrada, assim, pra dar um up nesse negócio. Se tem um modelo que é a cara de quem não quer correr risco, e quer chegar sempre claçuda numa festa, é o vestido transpassado. Não tem erro, sem falar que é emagrecedor, dá cintura pra todo mundo. Maravilhoso. E pra não deixar essa roupa, assim, muito água com açúcar, pode colocar um blazer curtinho, tipo smoking, que não necessariamente precisa ser preto. Um branco aí é clássico e impecável. Arrebatadora. Jamais vai passar despercebida. Mas não precisa colocar tudo junto no mesmo vestido. Então, se escolheu ele justo, coloca num comprimento um pouco mais abaixo do joelho, mostra o colo, mas sem tanto decote, né? Põe um brincão, assim, pra compor o cabelão solto e uma sandália de responsa, dessas assim, salto muito fino e muito aberto. E aí? Se identificou como uma dessas mulheres? Eu já tenho o meu preferido, que é a minha cara. Qual que é a sua? Escreve aí pra mim nos comentários. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma